Presidente, espero contar com a compreensão do deputado Ivan Valente até para precedê-lo, mas com certeza estaria aqui para ouvir o nome parlamentar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, meu líder de partido, Ciara, meu eterno líder, Guilherme Campos, eu cubo a tribuna no dia de hoje para falar em nome do meu partido e manifestar, como todos nós, não poderia ser diferente de estar tendo uma visão das amplas manifestações populares que nós estamos tendo a oportunidade de assistir em todo o nosso país. Senhor Presidente, esse parlamento executivo, em todos os níveis, não pode ficar surdo ao que nós estamos vendo e ouvindo das ruas dessas manifestações que no primeiro momento, ao meu ver, equivocadamente, tiveram no dia 13 de junho até algumas medidas duras, repressivas a essa manifestação, com uma visão equivocada. Tratava-se de um movimento popular e imaginava-se que esse movimento popular teria uma origem partidária que não é real, acredito que todos nós hoje tenhamos isso muito claro. Senhor Presidente, movimento, ao meu ver, que ele é nova. Ele é nova porque nós vivemos, na década de 60, movimentos populares semelhantes, mas que tinham um alvo muito claro, que acabou com a queda naquela época do governo João Goulart. Já tivemos aí, na década de 80, um grande movimento nesse país, pelas diretas já. Na década de 90, outra mobilização enorme, onde tinha um objetivo fixo, em relação à queda do presidente Collor. Mas essa mobilização, ela é difusa. Nós não conseguimos observar lideranças fixas, pautadas, com controles. É um movimento da massa, é um movimento popular extremamente difuso. Que, ao meu ver, presidente, que, ao meu ver, tenha sob alguns objetivos muito claros. Primeiro, uma coisa pautada. Nós temos aí o quarto ou quinto país com a maior carga tributária, e, no entanto, nós temos serviços públicos de péssimas qualidades. O deputado Colbert não antecedeu, colocou algum deles. Veja, senhor presidente, que o problema, eu acredito, que não era o 0,20 centavos da passagem, mas, talvez, era a situação que se encontra, sim, o transporte público nesse país, que essa população não aguenta mais. Era a situação que nós encontramos a educação, que é queixa de todos nós, que é queixa da sociedade. Nós aprovamos nessa casa e ainda não vimos os recursos dos 10% direcionados ao setor de educação. Se acreditamos que podemos mudar esse país, temos que investir, sim, na nossa juventude, nós não observamos isso. E se não fosse diferente a saúde, senhor presidente? Eu, como médico, deputado Amorito Teixeira, que também vive a saúde, como vemos a saúde desse país? Filas intermináveis. Outro dia, como médico, na instituição que eu trabalho, fui procurado um paciente que encontrava na fila, eram 95 dias para marcar uma cirurgia. Isso é real, a nossa população vive. 95 dias para marcar uma cirurgia. E as UTIs? E as filas de UTIs? Senhor presidente, nós imaginamos um país melhor. E o pior de tudo, que lutamos nessa casa para arrumar mais financiamento para a saúde. Vejo o deputado Rosinha, presidente da minha comissão, pautando, sim, queremos recursos para a saúde. E o que temos, não temos competência de gastar. Nós temos o ministro da Saúde, que no ano passado, não conseguiu gastar 17 bilhões de reais do orçamento. Eu gostaria que ele explicasse para a gente, com toda essa falta, com as santas casas, doutor Brito, quebrando, não conseguimos aumentar a tabela, 9 bilhões não foi empenhado, 8 bilhões e meio, deputado Brito, estão em conta de apagar, sem objeto. E é essa saúde que nós estamos assistindo. Aí talvez fique claro, por que a nossa sociedade vai às ruas e se manifesta. É movimento contra a corrupção e principalmente contra a impunidade. Eu desafio os deputados dessa casa, quando se fala em corrupção, quantos corrupios estão na cadeia? Nós vimos agora julgamentos do STF e ninguém na cadeia, senhor presidente. E vai continuar assim. E depois pede que a população não vá à rua. Vai sim, senhor presidente. Eu não tenho dúvida e eu espero. E eu espero que nós tenhamos sensibilidade para não deixar essa sociedade que está na rua, essa sociedade que está na rua frustrada. Frustrada de não ver os seus objetivos realizados. Frustrada de não ver a área social avançando. Frustrada de não verem corruptos na cadeia. Eu espero que nós tenhamos condições de pautar nessa casa reforma política, reforma tributária, que não temos condições de ver recursos empenhados no Ministério da Saúde e na Educação. Senhor presidente, eu não tenho dúvida e aí falando a toda a sociedade. Eu espero sim que esses movimentos venham sensibilizar a classe política desse país para que tenhamos as reformas que todos nós almejamos nesse país. É isso que eu espero, senhor presidente. E espero que não tenha infiltração dentro desse movimento, levando a quebra-quebra para tentar desqualificar o movimento social justo dessa sociedade. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado, senhor presidente.